Não sei de onde vim, não sei pra onde vou Perdi a memória e não sei quem eu sou Tô preso no quarto com grádias de aço Estão dizendo que me adem, por amor Não lembro o que eu fiz, ninguém eu matei Meu nome não sei, acima o coxês Meu Deus, não fiz nada, me fosse errado Não sou o culpado, me tirem daqui Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente estava apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente, não lembro o assalto Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente estava apagada Hoje é o dia do meu julgamento Tô doente, não lembro o assalto Não tenho nenhuma resposta Certamente eu serei condenado Tô doente, não lembro o assalto 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 Tô doente, não lembro o assalto